Parece que volta No tempo quando pega na viola Cantando coisas do passado Revivendo cada momento Embargando a voz Com o mais puro sentimento E a lágrima que quase rola Revela ali seus segredos É o velho que canta Pedaços da sua história Guardados ali na memória Que hoje é tudo que resta ali dentro Parece lembrar Dos seus antigos amores Dos sorrisos E também das dores Da sua mocidade Que hoje é só lembrança É o velho que canta Pedaços da sua história Guardados ali na memória Guardados ali na memória Tua mocidade Que hoje é só lembrança Que hoje é só lembrança Que hoje é só lembrança E aí